Vamos falar aqui sobre práticas emergentes e qual a influência que isso tem, o que isso pode e deve mudar a vida de vocês no seu ambiente de trabalho de hoje, principalmente no seu ambiente de trabalho de amanhã, já que aqui a gente está falando de trends. Bom, eu vou começar esse treinamento, não, essa palestra, contando uma história para vocês, uma história um pouquinho diferente, que não está relacionada com essa técnica, mas depois vocês vão entender o link. A gente vai começar falando um pouco de surf. Por que eu vou começar aqui falando de surf? O que é que surf tem a ver com práticas emergentes e com ágio, com toda essa coisa? Bom, é porque, na verdade, a história que eu vou contar para vocês é uma história minha. Eu fui surfista durante um bom tempo na minha vida e gostava muito de surfar, viajava com os amigos e tal, descobria muitas práticas emergentes surgiam, né? E foi um momento de muito aprendizado e eu acho que todo esporte ensina muito para você em uma série de coisas, né? E, bom, toda vez que eu conto que eu era surfista e o pessoal não acredita e tal, hoje eu resolvi trazer uma foto minha em 1994 para ver, né, se realmente as pessoas acreditam que eu era surfista, né? Então, o que que acontece? Era eu mesmo, né? O cabelo era bem grande, parafinado e tal, eu ainda dei uma... Hoje em dia tem... Aqui não daria para colocar a hashtag no filter, tá? Eu dei uma melhorada nela, né? E o que que acontece, né? Eu surfava, gostava bastante e tal, viajava pra caramba e um belo dia eu falei, ah, vou começar a disputar campeonato, cara. Vou, pô, eu tinha 17, 19 anos e tal, vou começar a rodar campeonato, né? E até então eu surfava mais brincando e tal, mas gostava muito, né? E aí eu fui disputar o primeiro campeonato da minha vida e o que que aconteceu, né? Eu estava lá esperando a onda e tal, e correndo a minha bateria, né? E de repente, cara, veio uma onda super bacana, né? E eu falei, pô, essa eu vou pegar, né? E eu desci, mas quando eu estava dropando a onda, a onda era maravilhosa, aquela onda assim que você acorda no final de semana sonhando com ela, né? E aí, cara, eu falei, meu, eu não vou pegar essa onda e desperdiçar ela com manobras tradicionais, Desde essa época eu já querendo, né? Então, não, eu não vou dar aqui um simples cutback ou fazer, não, eu vou... E antes disso, né? Antes de surfar eu andava de skate, né? Só que as fotos quando andava de skate eram proibidas, não dá pra trazer, né? Então, naquela onda eu tentei fazer um negócio muito diferente lá e foi uma... Pô, quando eu terminei a onda, eu falei, nossa, que maravilha! Pô, arrebentei, ganhei a bateria já, tô em primeiro lugar, não vou nem... Voltei pro outside, fiquei lá e tal, a galera se matando, a galera que tava concorrendo comigo se matando, né? E eu lá, né, brincando com a água e tal, ó, só vou pegar outra onda se aparecer uma... Muito boa, porque com essa manobra que eu fiz aí já... Já foi... Arrebentei, vou ganhar a bateria, né? E aí, beleza, terminou a bateria, eu ainda peguei mais uma ondinha lá, terminou a bateria, E quando eu saí, saiu o resultado, eu fiquei em último, né? Fiquei em último lugar, cara, e aí eu fiquei muito, muito, muito pé da vida, cara. E aí eu fui procurar os juízes lá e tal, e eu perguntei, meu, O que aconteceu? Vocês não viram a onda que eu peguei lá? Vocês não viram a manobra? E aí o cara me respondeu, aqui não é lugar de brincar. Campeonato não é lugar de brincar. Se você quiser brincar, você vai, faz as tuas tripes, você vai brincar... Aqui você tem que fazer manobras corretas buscando a tua perfeição, né? E o que ele estava dizendo lá, mais ou menos, é que eu tinha lá o meu... Os surfistas tinham, basicamente, uma metodologia das manobras que contavam pontos, né? E se eu quisesse performar, né? Palavras que gerentes adoram, né? Se eu quisesse performar, eu teria que... Então, quer dizer, eu tinha que pegar aquela onda maravilhosa e, sei lá, se eu desse dez batidas merrecas lá e tal, eu iria ganhar muitos pontos. Mas não aproveitá-la do jeito que eu aproveitei, né? E foi a primeira vez que eu sofri as consequências de quando a gente confronta essas duas palavras aqui, né? Learning e performing, né? Só que quando você pratica esporte, isso aí, ok. Vai, por que que ok, né? E por que que eu não concordei depois daquilo, sei lá, eu demorei um ano para disputar um campeonato de novo, porque para mim era coisa de babaca, porque... Enfim, o bacana era descobrir manobras novas e coisas assim, enfim. Só que quando você está praticando esporte, o teu ciclo é algo mais ou menos assim. Lógico que não linear, tão linear quanto eu estou colocando aqui. Mas você tem um tempo muito grande para se preparar, né? E nesse tempo de preparo, você está aprendendo, você está aprendendo, você está tentando. É um ambiente protegido. Então, se eu estou treinando para um campeonato, eu vou para a praia todo final de semana, eu vou surfar e eu vou levar caldo, eu vou cair, eu vou tentar uma manobra nova. E se eu não conseguir repetir ela dez vezes, eu não vou tentar ela no campeonato. Então, você tem bastante tempo para aprender, né? E então, no momento de performance, você não está mais em um ambiente seguro. Então, você tem que simplesmente... Você não pode arriscar tanto. Você tem que repetir aquilo que você treinou bem. É o momento do teu show. É o momento em que você não... É o momento onde inovação não é algo que faça tanto sentido. Não é o sentido. Não é algo que vai ser gratificante. Pelo menos não pelo que você está buscando com aquela performance. Bom, agora vamos começar a fazer o link disso aí com o nosso ambiente de trabalho, né? Então, ao invés de surfando, a gente está agora desenvolvendo software, né? A gente está trabalhando para desenvolver software, né? E para desenvolver software, você também tem aprendizado. E você também tem o tempo que você tem que performar, né? Que você tem que ter... Que você deve arriscar menos. Que você deve inovar menos. O problema, que se você ver aqui a comparação, né? Dos dois grafinhos, você vê que aqui, ó. Quando você é um atleta, não que eu fosse um, mas... Você tem um grande tempo para se preparar para um momento de performance. Só que quando a gente está falando de desenvolvimento de software, na verdade, você tem pouco tempo para se preparar. E o tempo em que é exigido que você performe é muito grande, né? Muito grande. Então, veja, se a gente está aprendendo... A própria origem da palavra performance, ela não envolve tanto learning, ela não envolve tanto experimentar. E a gente tem pouco tempo para isso, está acontecendo alguma coisa errada. E para piorar, o que acontece? Como é que as empresas que desenvolvem software, normalmente, elas tratam o nosso período aqui de learning? O que elas fazem para a gente aprender? Quando fazem? Bom, RH vai pagar treinamento para a galera, né? Então, simplesmente, você tem um período ali que você faz treinamento e tal, tal, tal. Só que treinamento faz parte de um tipo de aprendizado que eu estou chamando aqui de prescriptive learning. Por que treinamento é prescriptive learning? Porque já está pré-determinado o que você tem que aprender. Só que prescriptive learning, ele simplesmente transforma algo que é complicado em algo mais simples para você entender. Ah, então, por exemplo, eu estou com dificuldade para entender o que é Kanban. Então, eu vou fazer um treinamento de Kanban. O treinamento de Kanban não vai ser suficiente para eu performar depois. Não é igual no esporte. O treinamento de Kanban vai servir simplesmente para eu entender melhor, com mais facilidade, o que é o Kanban. A mesma coisa de Scrum e a mesma coisa de qualquer treinamento. Treinamento é prescriptive learning. Só que durante o teu período de performance, você não vai ter mais tempo para parar para aprender. Ou, pelo menos, teoricamente, não. Depois, talvez, de algum tempo, você consiga um outro treinamento. Então, o que acontece, o tipo de aprendizado que acontece durante o teu período de performance é o que nós chamamos de emergent learning. Ele simplesmente acontece. Só que, normalmente, ele acontece de forma muito incidental, que depende muito da iniciativa das pessoas. Isso não é incentivado. Como assim, eu pago o cara, contratei o cara no currículo dele, estava como sênior, agora ele quer aprender aqui? Ele está estudando? Não, ele tem que performar. Ele já sabia. Ele me falou no currículo dele que ele já sabia. Então, ele não tem que estudar durante um projeto. E o problema é que, se você parar para pensar, muitas vezes, nem esse tempo você tem. Porque você sai de um projeto e entra no outro. Sai de um projeto e entra no outro. Não é igual um campeonato que você terminou, você vai ter um bom tempo para se preparar para o próximo. Então, a verdade é que, para o nosso tipo de trabalho, learning e performance não podem ser coisas separadas. Elas têm que estar embutidas. Você precisa performar, mas para você performar dentro do tipo de trabalho que a gente desenvolve, você tem que estar continuamente aprendendo. Ou seja, você tem que aprender dentro do trabalho. Mas você, dentro e durante o trabalho. Mas para você aprender durante o trabalho, a única forma de você fazer isso é através de emergent learning. Que são técnicas de aprendizado que vão te ajudar a aprender no dia a dia. Não simplesmente de uma forma acidental. Ah, olha o que eu descobri. Estava procurando não sei o que e descobri isso aqui. Isso já acontece. Mas é de forma acidental. E muitas vezes é de forma acidental. Ou dói demais, ou é cara demais, ou não resolve o teu problema. Ah, e o prescriptive learning? Pô, bacana, né? O cara dá treinamento, tem uma empresa de treinamento e agora está te dando um tiro no pé. Isso aqui, na verdade, não é um tiro no pé. Isso serve até melhor para alinhar expectativas de quem vai fazer treinamento. A própria palavra treinamento não significa mais o que a gente vende. Como não tem um nome melhor, a gente continua falando treinamento. Mas a verdade, o treinamento, ele continua tendo uma utilidade em momentos pontuais para você entender melhor algo. Mas, sinceramente, ele não vai te ajudar a praticar aquilo no teu trabalho. Ele vai te ajudar a esclarecer e com aquilo conseguir transformar o aprendizado emergente lá dentro da tua performance. Legal, mas o que isso tem a ver com o ágio, né? Bom, provavelmente vocês já viram esse gráfico aqui em algum lugar, né? Acho que todo mundo falou um pouco, eu falo um pouco, o Giovanni falou um pouco, o Yoshima fala e tal. Do Canevin lá da teoria da complexidade, né? E hoje em dia, a gente usa muito esse gráfico. Por quê? Porque ele ajuda vocês a entenderem que a maioria dos projetos que a gente participa dentro da área de software, ele se encontra aqui nessa parte complexa. E legal, todo mundo entende isso legal e fala, pô, bacana, então, nós somos complexos. Então, por isso que a gente precisa usar ágio, bacana. Só que parece que o pessoal esquece da partinha verde aqui, né? Então, legal, é complexo. Só que se você já entendeu que você está num sistema complexo, e você achou isso legal para poder, pô, justificar até o seu uso de métodos ágeis, você tem que começar a entender que para lidar bem com ambientes complexos, você tem que trabalhar com práticas emergentes. E práticas emergentes só surgem através de aprendizagem emergente. Então, não é algo que você vai aprender em treinamento ou simplesmente lendo o artigo. Então, por exemplo, o Scrum. O Scrum, ele se mostra uma ferramenta legal para sistemas complexos. Por quê? Por que o Scrum é legal para sistemas complexos? Porque ele tem uma estrutura que te permite criar, que dá espaço para o surgimento de práticas emergentes. Então, querendo ou não, o Scrum, ele promove a aprendizagem emergente. Por quê? Porque, ora, fora aquilo ali que ele prescreve, tem que ter daily, tem que ser time box, tem que ter um product order, tem que ter... Para todo o resto, ele não diz nada. Então, você só vai conseguir isto aqui, ou só deveria, já que você concordou que você tem um sistema complexo, com aprendizagem emergente. Não vão preencher isso aqui contratando consultor. Não vão preencher isso aqui com um livro com templates e tal. Se em sistema complexo só funciona aprendizagem, práticas emergentes, vocês têm que trabalhar de uma forma com que isso emerja, essas coisas para completar o Scrum emerja, enquanto vocês estão fazendo o trabalho. E não baseado em uma experiência anterior que alguém teve na Escócia. Então, só que o que acontece? O quanto de aprendizagem emergente hoje está embutida no teu trabalho? Bom, então, é isso que eu quero dizer aqui. O Scrum, para você aprender Scrum, você precisa de prescritive learning. Por isso que a gente tem treinamento de Scrum. Por quê? Ele torna mais simples o teu entendimento. Então, você vai, você achava que Scrum era isso, isso, aquilo. Você vai, você faz um treinamento, ah, legal. Você entendeu a parte prescritiva do Scrum. Só que o Scrum é incompleto, como nós vimos antes aqui. E aí, o que acontece? Para você ter uma experiência legal com Scrum, você vai precisar de práticas emergentes para poder completá-lo e aquilo resolver o teu problema. A não ser que o quê? A não ser que você deixe o Scrum magoado fazendo o tal do Scrum Butt, que é a aprendizagem emergente também. Só que o Scrum, o que ele diz na parte prescritiva dele? Você não pode mexer no que está dentro de mim. Você só pode adicionar. Então, por isso que hoje em dia eu chamo o Scrum de Inspect and Adapt Butt. Então, quer dizer, ele promove uma cultura de que você pode adicionar e de que isso tem que emergir, mas ele não permite que você mexa o que está definido dentro dele. O que, na minha opinião, começa a entrar em contradição. Começa a ser algo que vai em contradição. Bom, o futuro do Scrum, na minha opinião, e já que a gente está falando de tendência aqui, é a desconstrução. Gostem os donos, criadores, alliances, orgs, etc., ou não. Mas, na minha opinião, o futuro do Scrum é a desconstrução. É todos nós começarmos a questionar cada uma das práticas que está lá dentro, desconstruir aquilo enquanto estamos trabalhando, para que emerjam práticas, inclusive, melhores que a que o Scrum prescreveu para você. Então, por exemplo, se você vai fazer uma retrospectiva, se sempre em retrospectiva você pergunta o que está bom, o que tem que melhorar, etc., por que você não pergunta lá, tudo o que a gente está fazendo de Scrum está fazendo sentido? Faz sentido a gente fazer a segunda parte do planning? A gente está legal fazer daily, ou a gente está sentindo que a daily é um castigo diário nosso? Teria alguma forma de substituir? Teria que, não é? São coisas que precisam ser questionadas também. Então, por isso que, na minha opinião, o futuro do Scrum é cada dia ele estar menor para poder te permitir novas práticas do teu cenário, enquanto você está trabalhando, vão surgindo para substituí-lo. Então, Scrum, por favor, mais espaço para nós. Se o Scrum continuar insistindo em ser prescritivo, e ou você faz isso, ou não é Scrum, ou ScrumBuds, o que vai acontecer é que o mercado vai começar a cada dia mais ignorar isso. Como eu falei na última palestra lá do Adial Brasil, a gente muda o nome de Scrum, coloca dois os, substitui o U, então pronto, a gente faz Scrum agora. E aí, a partir daí, a gente não precisa mais seguir toda aquela parte prescritiva. Por fim, o que eu estou querendo dizer aqui é que se você trabalha com desenvolvimento de software, o teu aprendizado mais importante vai surgir dentro do trabalho. Mas você não pode fazer isso apenas de forma acidental. Você tem que começar a colocar dentro do teu ambiente práticas que promovam a construção de práticas emergentes. Novamente, todo mundo aceita a complexidade. Todo mundo fala, meu projeto é complexo. Mas na mesma fonte que você identificou que teu projeto é complexo, está lá que para tratar projetos complexos, são práticas emergentes. Então, não adianta você ficar comprando good practice de consultoria, você comprar lendo livro de best practice para a Adial, porque o máximo que aquilo vai te fazer é te dar um conhecimento prescritivo, que não necessariamente vai ser aplicável no teu dia a dia. Então, prescriptive learning é bom para você aprender coisas complicadas ou coisas simples, que são relacionadas a best practice e good practice. Emergent learning é o que você precisa para lidar com sistemas complexos. Ok? Era esse o meu recado. 40 segundos. Yes! Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.